Abre seu agregador de podcasts e assina o No Pé do Ouvido, o podcast diário do meio que te deixa muitíssimo bem informado em meia horinha e ainda por cima tem a simpatia da Yasmin Restum, bem-vinda ao Central Meio, Yas, boa tarde. Obrigada, boa tarde, boa tarde a quem está nos assistindo. Você já apresentou o No Pé do Ouvido, a gente pode trocar qualquer dia, você fica no Pé do Ouvido, eu venho aqui para o Central, a gente troca, volta. Mas com certeza, agora fala um pouquinho para a gente do No Pé do Ouvido, para quem não conhece, para a gente vender nosso peixinho também, é bem legal, em meia horinha você já fica sabendo ali do dia todo. Exatamente, para mim é um prazer, porque podcast é um meio que só cresce no Brasil, nós somos o país que mais escuta podcast, já tem inúmeras pesquisas que falam isso e o bacana do No Pé do Ouvido é que a gente realmente faz um panorama geral das notícias do dia, na verdade, do dia anterior, ele chega fresquinho, igual o pãozinho de padaria, 5 horas da manhã nos agregadores de podcast e nos principais ele está presente e aí você pode escutar, a gente normalmente abre com política e aí vai os temas mais quentes, hoje por exemplo a gente falou das eleições americanas também que estão chegando aí, terça-feira estamos animados dessa disputa acirrada, falamos da PEC da Segurança Pública, também trouxemos uma parte de meio ambiente, a gente também fala de arte, cultura, a gente falou de uma honraria que o Coppola, o cineasta que está hoje em Curitiba, recebeu a maior honraria do governo do Paraná, então assim, a gente contou um pouquinho mais sobre essa coisa bacana que o Coppola traz, assim, da relação dele com Curitiba, mas aí para você descobrir o que é, você tem que escutar o No Pé do Ouvido, então assim, é um podcast que realmente faz esse panorama geral e Lu, eu acho que o bacana é que ele complementa muito bem os demais produtos do meio, então se você está acordando, já está ali com a formiguinha, ele já está se coçando para saber de notícia, você já escuta no Pé do Ouvido e depois mais tarde um pouco, ou indo para o trabalho, por exemplo, lavando louça, enfim, eu que sou ouvinte assídua de podcast, escuto em qualquer ambiente. Mas o podcast para fazer faxina e lavar louça é maravilhoso, assim, a faxina em casa vai rapidinho, rende, né? Rende muito, louça e faxina, lava banheiro, podcast funciona para tudo, né? Tudo, passear com cachorro, eu acho, passear com cachorro, então, eu e Zara, minha fiel companheira ali na hora de passear. Capitu e quincas também curtem. É muito bom, então assim, para mim é uma delícia, é quase um não trabalho, porque eu realmente me divirto muito e a audiência é muito bacana, eu respondo, inclusive, recebo, eu peço música sempre no final do podcast, eu boto sempre uma música para a gente já sair com o astral lá em cima e eu peço recomendação de música. Então, volta e meia, os ouvintes vão lá no meu Instagram, no arroba Yasmin Restum e me enviam sugestões de música, contam alguma história e eu falo no final do podcast, óbvio, porque para mim é um prazer receber essa audiência tão carinhosa do Meio. E aí, saindo do podcast de manhã, você já cai no Central Meio aqui com você, com Pedro, com Marilis. Aquela nossa lida da nossa newsletter ali por volta das nove e meia, meia de 45 Central Meio, dá para passar o dia todo com a gente, né? Dá para passar o dia todo com o Meio, é incrível. E mais tarde, para quem assinar o Meio Premium e tiver aí acesso ao nosso streaming, você também pode estar aí com um conteúdo, assim, documentários, um conteúdo exclusivo. Enfim, o Pedro está gravando, inclusive, para quem está com saudade do Pedro, a Flávia já adiantou que ele está fazendo uma gravação especial. Muito bom, a gente falou juntas, vamos trocar de corpo, hein? Tem filme que fala disso. É verdade e está saindo uma sequência, né? Para o ano que vem. Ai, meu Deus. Enfim, eu acho que a ideia é essa. A ideia é, na verdade, apresentar aqui, trazer um pouquinho do No Pé do Avidro para vocês, porque... E também dá uma cara para a voz. Tem isso, né? Você não vive esse drama aqui. Todo mundo está te vendo à vontade, toda a beleza de Luísa Silvestre. Que isso! Tem nem roupa para receber elogios de Yasmin Rastain. Mas é muito bacana, assim. É uma delícia fazer o No Pé do Avidro e receber toda a audiência que está sempre muito ativa ali, sempre comentando. Já tive até sugestão de, assim, ah, por que você não bota um som disso ou daquilo? Então, assim, o pessoal é muito participativo. É incrível, assim, trabalhar com podcast, que é uma coisa que eu gosto muito. E o bacana é que a gente realmente faz um panorama geral, assim como aqui no Central Meio, e vamos de política ao meio ambiente, passando por tecnologia. Hoje a gente falou, inclusive, só para dar uma pincelada, a gente falou do novo Google, digamos assim, que a OpenAI está lançando. Na verdade, chama-se ChatGPT Search. E muito provavelmente, Pedro e Cora também vão repercutir isso aí na coluna. Então, assim, realmente é isso. Dá para passar o dia inteiro no meio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto